Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou estar ensinando, na verdade vou estar iniciando uma série de 10 desenhos aqui no canal, na verdade 9 desenhos aqui no canal. Vou estar desenhando os 9 Hashiras aí do Demon Slayer ou Kimetsu Noyaiba. E hoje vou começar com Obanai Iguru, o Hashira das Serpentes. Caso eu cometa algum engano aqui em questão ao anime, eu já peço desculpas com antecedência, pois eu não conheço o anime e nunca assisti. Mas eu quero desenhar, porque vocês pedem bastante esse anime aqui no canal. Então já conto com o like de vocês aqui embaixo pra essa série continuar e não morrer ali no terceiro desenho, tá? Então é importante o like de vocês pra série continuar aí, beleza? Bora pro conteúdo, vamos lá? Vamos lá então pessoal, iniciar aqui o nosso desenho, tá? Eu vou aumentar a câmera pra esse ladinho aqui, pra gente começar a fazer detalhezinho desse lado de cá, tá? Dividir a folha aqui em algumas marcações, são 5 quadradinhos aqui e mais 4 embaixo, tá? Esses daqui vão ser um pouco maiores, certo? Vamos pro Obanai aqui então. Então, como o rosto dele é grande, né? E a folha é pequena aqui, o quadradinho, vamos começar devagarzinho aqui então. Vou fazer um circulozinho aqui. Na verdade é, não vai ser bem um círculo, né? Vai ser quase uma meia lua aqui para os dois lados praticamente, ó. Pra gente demarcar bem a região do rosto, que vai ser praticamente o rosto aqui do personagem, né? Não tem muito mais o que fazer aqui, a não ser o rosto, não cabe mais nada aqui nesse lado de cá. Ó, circulozinho oval, certo? Vamos fazer já uma camada dividindo aqui, né? O lado esquerdo, não o lado esquerdo não, na verdade a parte de cima aqui do olho dele, tá? E a parte de baixo desse olho também, ó. Mais ou menos aqui assim. Então já temos aqui as duas linhas dos olhos. Colocamos uma linha no meio, que é pra ter colocado desde o início, já não coloquei antes, esqueci. Beleza? Feito a linha do meio aqui então, a gente já pode colocar o primeiro circulozinho aqui. E o segundo círculo no lado de cá também, pra fazer a região dos olhos, tá? Os olhos deles não são muito juntos, tá, pessoal? Geralmente o olho aí do Obanai, ele é mais separado mesmo, né? Pra gente não errar nessa parte aqui do esboço do desenho, eu vou colocar uma marcaçãozinha aqui, ó. Da região do cabelo aqui pra cima, tá? Vou colocar uma linha aqui primeiro. Depois eu faço detalhezinhos dos olhos, até porque o cabelo tá na frente, né? Vamos lá, ó. Vimos a linha aqui. Beleza? Vamos fazer mais um encaixe aqui pra baixo, ó. Desenho bem pequenininho, né, pessoal? Então eu peço calma pra vocês fazerem aí. Faça com calma que você consegue, tá? Colocando as marcações aqui. Até aqui em cima, mais ou menos, ó. Essa parte de cá vai ter mais uma abertura aqui pro lado. Beleza? E aqui já vou trazer a segunda base aqui, ó, da região do cabelo dele, tá? Teria aquela dobradinha aqui pro lado. E aí nessa parte de cá, e vamos fazer já uma linha vindo lá de cima também, ó. Lembrando que isso aqui é só um esboço, tá? Depois a gente vai tá conseguindo fazer aqui toda a parte aí do arte final do desenho também. Aqui, acompanhando na altura do círculo também aqui, eu vou trazer uma outra linha aqui. Chegou nessa base de cá, já vou fazer um contorno aqui nessa partezinha, ó. Descemos o contorno até aqui embaixo, tá? Passando bem rente, ó, o olho aqui. A gente vai fazer esse pequeno encaixe aqui da basezinha. O olho dele, ó, do cabelo, na verdade, né? Vamos começar a dar foco na base do olho, então, pra gente detalhar esse desenho? Vamos lá, ó. Na base aqui do olho, já temos o círculo inicial, né? Então a gente vai fazer aqui nessa camada de cima, ó. Uma linha aqui pra cima. Não vou fazer muito grosso, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito estranho o desenho aqui, né? Fazer a linha bem pro ladinho aqui. Vou até encostar naquele ladinho de lá, ó. Não tem problema. Fazer ela um pouco mais aberta aqui também. Lembrando que você sempre pode ir pausando o vídeo. Fazer devagarinho que você consegue, tá? Fazer o encaixe aqui embaixo. E a gente já faz uma linha um pouco mais pro lado de cá, ó. Beleza? Subindo aqui. A linha do círculo do olho dele é bem centralizada, tá? Não é muito grande não, né? Destaque tipo com o olho de apavorado mesmo, né? Então vou fazer um círculo aqui. Vamos colocar um pontinho preto aqui dentro. Bem simplesinho mesmo, tá? Eu vou tá retocando agora essa basezinha aqui de cima do cílio. Só na parte de cima. Eu acho que é na parte de cima pra deixar um pouco mais grosso, né? Botar mais relevância aqui também na partezinha do círculo. Círculo não. Do cílio aqui do personagem, ó. Certo? Já fazendo essa base do olho aqui, então, já vou começar também a fazer a estrutura da parte da sobrancelha, tá? Na referência que eu peguei aqui, aparece a sobrancelha em cima do cabelo, mas eu não gosto desse estilo de desenho, tá? Então eu não gosto que fique o cabelo, né, por trás da sobrancelha, porque eu não acho real isso, tá? Então eu vou fazer por baixo mesmo. Mas caso vocês queiram fazer por cima, é só fazer aí na sua casa. Não tem problema, tá? Encaixamos a linha aqui encurvadinha, ó. Certo? Vamos deixar essa base de cá mais fininha mesmo, né? Vamos fazer essa parte um pouquinho mais grossa. A gente vai encaixar aqui. Pintamos de preto também, tá? Prontinho, vamos levar essa linha lá pra cima. Beleza. Esse lado de cá tá quase pronto, tá? Só vou fazer a camada aqui da base da pálpebra do olho dele, ó. Bem fininha, tá? Feito isso, então vamos fazer o outro lado do olho, tá? Vamos fazer um encaixezinho aqui. Ó, mesmo esquema, tá, pessoal? A gente faz a mesma encurvatura aqui, ó. Encurvatura não existe, eu acho, né? A mesma curva aqui, a mesma meia-lua pra esse lado de cá. Certo? Vencemos também essa bordinha aqui. Eu vou dar uma olhadinha, senão vai ficar torto o olho. Caso ficar torto, eu vou refazer, tá? Lembrando, pessoal, que eu não sou aqui o melhor desenho do mundo, né? Então eu erro bastante também, tá? Sempre quando eu erro, eu tento consertar o desenho aí. Caso eu não consiga, fica assim mesmo. Por quê? Porque assim, não vou fazer todo um vídeo de novo, né? Vamos fazer um circulozinho aqui. Pra fechar a basezinha aqui da parte de dentro do olho dele. Pintamos de preto também aqui? Não, aqui não precisa pintar de preto porque vai ser... Essa parte é o olho verde, né? Então vai ficar... É o olho verde, meio azul, né? Então vai ficar assim mesmo. Deixei mais grosso aqui já a base do cílio, né? Pra gente já poupar tempo. Vamos fazer a camada aqui também. Subimos, certo? Deixamos a linha aqui um pouco mais grossa. E deixamos mais fininho ali no final, tá? Bem simples mesmo. Vamos retocar a região do cabelo pra ficar mais visível pra vocês também, né? Já que já fizemos praticamente aqui o esboço do cabelo inteiro naturalmente. Vamos fazer a linha aqui. Encaixamos mais uma linha nesse lado de cá, ó. Certo. Aqui já temos então o início aqui, né? A base do rosto pronta, tá? Deixa eu fazer uns detalhezinhos aqui embaixo também, ó. Bem superficial mesmo, tá? Ok? Tá. Feito isso então, vamos fazer aqui a região do nariz, né? O nariz dele eu não entendi muito bem aqui na referência, mas vou estar fazendo do meu jeito aqui, tá? Caso ficar estranho, é só você comentar aí embaixo. Vou fazer só uma voltinha aqui, bem simples mesmo. É o que eu tô vendo aqui, pelo menos, na referência, né? Pode ser que seja errado. Fazer um encaixe aqui embaixo também. E mais outro encaixe aqui, nem vai aparecer por conta do cabelo estar na frente ali, mas beleza. Vamos deixar assim mesmo. Ah, faltou detalhezinha aqui também. Da partezinha do... Da pálpebra, né? Do olho dele. Eu vou retocar essa região do cabelo aqui pra cima. Pra gente já finalizar e já se livrar dessa base de cima do cabelo dele, tá? Então vou deixar a camada mais alta aqui também. Certo? Vamos fazer essa linha aqui em cima. Essa base de cá também vai vir até aqui. Ok? Nessa linha de cima aqui, ó. Vou fazer ela um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais baixa, tá? E ela vai descer até sair no cantinho aqui. Não aparece mais por conta do espaço da folha, tá? Continuando aqui o desenho, então. Vou fazer já nessa base do lado aqui, ó. Uma pequena camadinha. Ela não desce bem reta, tá? Ela vai descer meio encurvadinha, né? E nesse lado de cá também. Vamos fazer a curvinha aqui, ó. Eu vou fazer a base do rosto primeiro. Depois eu vou fazer a parte da boca. Até porque ele nem tem boca aqui, né? Ele usa tipo um tecido ali, né? Como se fosse aqueles tecidos de múmia, né? Tecido que chama. Como é que chama mesmo? Acho que é esse paradrapo. Ou é alguma... Eu não sei como é que chama o nome daquilo ali, tá? Mas ele usa isso no rosto, né? Camada aqui do pescoço. Aqui também. Vamos fazer já uma voltinha bem simples aqui, ó. Só pra fechar mesmo a base do desenho, tá? Eu vou colocar nessa camada de cima. Não tô entendendo muito bem a referência aqui. Mas eu vou fazer uma linha aqui, ó. Bem simplificada aqui. Nessa parte de cá também, ó. Só pra finalizar mesmo, tá? Mais ou menos assim. Vai ter região do cabelo. Depois aqui também. Mas a gente deixa isso aqui pra lá por enquanto, tá? Vamos fazer aqui. Terminar nessa região do desenho aqui, certo? Na parte do rosto. Então aqui, como eu falei, você tem umas faixas. É faixa, né? Isso mesmo. Fazer uma curva aqui embaixo, tá? A primeira faixa, né? Nesse lado de cá a gente faz outra aqui também, ó. Só que pra não ficar muito previsível e muito normal, né? Vamos fazer umas linhas mais cruzadas depois, tá? Só um pouquinho. Vou fechar aqui, ó. Essa parte de cá, vou fazer um pequeno cortezinho nessa faixa aqui. Como se ela estivesse cortada. Na verdade, ela está cortada, né? A gente vai fazer aqui. E vou fazer essa linha um pouco mais encurvada aqui pra cima também, ó. Beleza? Agora a gente pode colocar também nessa base de baixo algumas linhas assim, ó. Pra não ficar só aquela faixa reta, né? Tem que colocar algumas pequenas marcações como se tivesse uma faixa por cima da outra aqui, ó. Mais ou menos, tá? Vou fazer mais uma linha embaixo também. Assim, essa parte de cá vai estar finalizada, né? O cabelo dele vem aqui embaixo também ainda, ó. E eu vou cortar um pedacinho aqui dessa base pra fechar essa base do cabelo dele. Que eu acabei esquecendo de não colocar a região do cabelo aqui, ó. Certo? Nesse lado de cá vai ter mais cabelos também. Deixa eu colocar aqui uma linha. Mas quase nem aparece muito, tá, pessoal? Fazer a linha do ombro aqui e a outra linha do ombro aqui também. Bom, feito isso, o desenho já vai estar praticamente finalizado, tá? Eu posso colocar algumas pequenas marcações aqui pra cima, mas não é o caso agora. Eu só vou finalizar mesmo essa partezinha aqui do rosto e já vou me despedir de vocês, tá? O desenho já ficou pronto aqui. Esse é o resultado do nosso desenho. Eu vou usar agora a minha canetinha Nankin. Se a câmera não parar de desfocar aí, né? Pelo amor de Deus. Vou usar a canetinha Nankin, tá, pessoal? Da Unipin, ponta 08. Peço desculpas pelos barulhos aí dos carros. Me desculpa mesmo, tá? Vou usar a ponta 08 da Unipin pra fazer todo o contorno desse desenho. E assim que eu finalizar o contorno, já vou colorir esse desenho pra vocês também. Lembrando que eles têm algumas marcas de sangue aqui, então eu vou fazer só apenas com lápis de cor mesmo, tá? Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Acho que eu já falei pra vocês que o like de vocês é muito importante pra que eu possa continuar a série dos Hashiras. E eu quero realmente continuar essa série aqui no canal, tá? Então, deixa o likezinho que me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Caso esteja interessado em aprender a desenhar de um jeito mais fácil e mais simples do que eu ensino aqui, um método diferente e muito melhor do que o meu, vou deixar o primeiro link aqui embaixo na descrição. É um curso que eu mesmo já adquiri. tem me ajudado muito aqui no canal e tenho certeza que vai ajudar você também, pois já ajudou mais de 100 mil alunos a conseguir desenhar do zero. Pessoal, esse curso é muito bom. Se não fosse bom, não estaria recomendando aqui pra vocês. Então, dá uma olhadinha. Primeiro link aqui embaixo na descrição, que é um curso muito bom que eu sempre recomendo, certo? Muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Fui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?